Fala galera do canal da Sino, quem é carioca e estamos de volta aí com mais uma live. Jogando na mesa tem Rucinho e Charles, Rucinho levando partida de bola e saída, o jogo valendo 8 mil reais galera, acabou de começar o jogo, eu começo agora, jogar pra quem faz 10, gera 0. É um Confederate? Dá um Red Bull ai, que Red Bull está arrasto. É um Red Bull sim. É Red Bull ai. É Red Bull? Obrigado. Obrigado. Esse é o primeiro ponto da cena. Cossiei o rei da carga. 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 Fude morto. Olha aí! Tá deixando o braço. Linda a bola do Lucinho. Você ia arrumando isso? Olha aí, que tacada do Lucinho. Vamos lá. Vai saindo aí na carga o Lucinho. Cegou em bola. Tira a bola aí pro lado chá. Tira a bola. Tira a bola aí pro C. O que é isso? O que é isso? Pinocchio, cachorro, bicho Pois é, tem o dinheiro aí pra todos? Isso aí é branca que tá assim Nossa Isso aí arrumando aí O massa só quer fumaça aqui é só sal Só quer ele velhinho Vou dar 200 pra estagona Fala pra ninguém não, tá? Vou dar 200 pra estagona pro Pinocchio Só mano Só mano Só mano Só mano Só mano O rei do efeito Isso aqui é a merda dele Ele anda com um pneu Um abaio e um pneu Um abaio e um pneu pra jogar Como é que é? É do rancho É do rancho Você come pra harassment Posi supplements É do rancho O Charles dá uma sumuca no Rossinho Fazendo da defesa Vai o russinho aí, fazendo o descarte do bolo. Fazendo o descarte aí. Vai o Charles de tabela. E o que faz o primeiro ponto na série é Charles de Teresópolis, placar de 1 a 1, galera. O russinho saindo muito bem aí. Lembrando que o russinho leva o partido de bola e saindo. O partido não é sai e tira uma, galera. O partido é bola e saindo. Seu braço aí, o russinho. É desarrumando aí, galera. É desarrumando aí. Coisas que os caras não são doido. Seu braço, o cara está me arrumando. Seu braço. Seu braço. Só desarrumando aí. Seu braço. 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 Obrigado. Obrigado. Foi desarmando a bola do chute. Me arrumou de volta o Juscelino a bola do chute. Eu levantei para ver que estava acabando de certa aque. Lá de lado. Achei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?